O mês de dezembro é bom para o comércio e o aumento na oferta de produtos também anima os consumidores. Mas para que o Natal não tenha um sabor amargo, o IMEP saiu às ruas em busca dos alimentos mais consumidos. Frutas cristalizadas, biscoitos, panetones, tudo na balança para que os consumidores tenham a certeza de que cada item vale o quanto pesam. Primeiro nós coletamos as diversas marcas e os produtos no mercado em geral, supermercados, mercadinhos, tanto da capital como no interior e trazemos para o laboratório de pré-medidos do IMEP. O fabricante então será previamente convidado através de um comunicado de perícia para comparecer numa data pré-determinada. Quando a perícia ocorre, o resultado então será ou reprovado ou aprovado. Se reprovado, a empresa será autuada e posteriormente multada. 20 supermercados foram inspecionados. 50 produtos foram recolhidos para a pesagem. Todos eles foram analisados com e sem as embalagens. Duas marcas de panetone e uma marca de cereja foram reprovados pelo IMEP. O peso dos produtos era menor do que o que estava na embalagem. A recomendação do Instituto de Metrologia é que os consumidores confiram o peso dos produtos antes de comprar. Ao menor sinal de desconfiança, podem ligar para o número 0800-281-1411 e acionar o órgão. Os produtos fora do peso podem ser doados a instituições de caridade. A destinação final do produto está prevista inclusive em normas e procedimentos do próprio IMEP. E nós seguimos rigorosamente.